Não dá nem tempo do Léo Maringá comentar, boa trama do PSTC, troca de passes rápida no setor ofensivo. A bola sobrou com o Justino dentro da área e ele finalizou com muita calma, gelado o Justino. O Justino é um jogador de qualidade, a gente já vinha falando já nos outros jogos, toda vez que ele tá ligado, que ele entra bem na partida, ele é um jogador que desequilibra. Uma ótima finalização, ótima técnica e ali dentro da área ele realmente foi frio, foi tranquilo, fez 3x0. E agora o Grêmio tem que se reorganizar, voltar todo mundo pra trás, porque senão o placar vai ser ainda maior e aí vai complicar ainda mais a situação.